Eu quero ver assim ó, joga o som da guitarra aí só Quem está apaixonado, bota a mão pra cima Quem tá feliz, cê tá apaixonada Tadá, pinta a galáxia Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja E essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo Tadá